Um homem acusado de financiar o tráfico de drogas na região de Marília e também de Bauru, em muitas cidades aqui da região centro-oeste do estado de São Paulo, hein? Ele foi preso nesse fim de semana em Marília. Os parabéns a todos os policiais aí. O tal Dudinho, conhecido lá no meio da malandragem, Dinho, né? 25 anos de idade, ele é famoso por não colocar as mãos em drogas. Ele não se envolvia diretamente com o tráfico de drogas. Mas sequer chegava a saber se tinha chegado ou não carregamento. Não queria saber disso, não. Queria saber do dinheiro. O dinheiro do tráfico, isso sim, interessava em muito, Dinho. E a polícia conseguiu reunir provas suficientes para botar as mãos nesse vagabundo, um rapaz de 25 anos, estava lá de boa com o irmão dele, né? Numa lanchonete de Marília. E a polícia chegou, seu Dinho, faça o favor, me acompanhe. O policial falou isso, sabe, com vontade. Pegaram ele também com a boca na botija. Parece que tinha arma pesada, arma pesada com esse bandido aí. Bandido perigoso, gente. Repórter Fernando Garcia acompanhou toda essa detenção e vai trazer pra gente as informações. Polícia Civil do Estado de São Paulo acredita ter dado um duro golpe contra o tráfico de drogas. É que neste final de semana acabou prendendo Edson Santos da Silva, de 25 anos, conhecido como Dinho. Segundo a Polícia Civil, ele seria o chefe de um esquema criminoso. Ele financiava o tráfico de drogas em toda a região. Não era a pessoa que colocava a mão no entorpecente, mas apenas agia como agente financeiro do esquema criminoso. Essa investigação já vem há tempos. Muitas prisões de traficantes aqui de Marília, de região, e tudo tinha algum vínculo com esse traficante. Então, foi uma montagem aí de prova até que convencesse o juiz pra decretar a prisão temporária de 30 dias. Segundo a Polícia Civil, foram feitas escutas telefônicas que ligariam Dinho com traficantes presos em Marília. Além disso, ele apresentaria um alto padrão de vida, sem justificar de onde vinha o dinheiro. Ele alega que é empresário, mas se a gente for ver a declaração de bens, o que realmente tem, a gente vê que essa afirmação dele é infundada. Então, nós vemos realmente uma desproporcionalidade entre o que ele tem e a atividade econômica dele. Dinho está preso na penitenciária de Getulina, aguardando outras decisões da Justiça. De Marília Fernando Garcia, para o Balanço Geral. Empresário, né? Empresário. Eu não me envolvo com droga. É claro, ele não põe a mão, mas o dinheiro dele financia a destruição de muitos jovens. Tá aí com pulseira de vagabundo, né, seu Dinho? Tá preso, então, na penitenciária de Getulina, um dos mais importantes colaboradores do tráfico de drogas no interior do estado de São Paulo. Parabéns a todos os policiais militares e civis que participaram dessa detenção, de toda essa investigação, ao longo de dois anos, para culminar nesse momento marcante, marcante de um golpe importante contra os bandidos. Tráfico de drogas, gente. A partir do tráfico de drogas, se originam diversos crimes. Os furtos, os roubos, tudo tem ligação direta com o tráfico de drogas. E esse Dinho aí, pelo que a polícia conseguiu apurar, levantava dinheiro, dinheiro, financiava ações do tráfico. A compra de entorpecente nos países vizinhos, né? Esse entorpecente acabava chegando no interior do estado de São Paulo. Tudo bem, ele não participava da negociação de compra e também de venda, mas ele participava, sim, dos dividendos, da divisão dos lucros do tráfico de drogas, entre aquilo que era empregado para compra e o lucro obtido com a venda. Venda essa que se vale da perda de muitas vidas. Está preso o Dinho.